Isso, com o teu coração aberto, com os teus olhos fechados, se alegre meu irmão, a palavra que você vai receber nesse dia, vai impactar a tua vida por completo em nome de Jesus, receba a força, receba a energia e a alegria do Senhor, ô glória, o Espírito de Deus está neste lugar, então permita que Ele venha conduzir os seus passos em nome do Senhor Jesus, diga para Ele, eis-me aqui Espírito Santo, dirija a minha vida, dirija os meus passos, eu não quero fazer nada, nada fora da tua palavra Senhor, ô, até se for tocar em algo que eu venha a ser dirigido pelo Senhor, tomar posse de algo meu Pai, venha a ser dirigido pela tua palavra, ah meu Deus, meu Deus, meu Deus sim, ouvir a tua voz em mim, é isso que eu quero, fala isso para Ele, fala isso para Ele, Jesus ensina-me a te buscar, ensina-me a orar, coloque essas palavras de fogo na minha boca Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, isso, levante a sua voz igreja, e comece a adorar o Senhor de todo o seu coração, diga para Ele, Jesus, eis-me aqui, eu preciso de Ti, sem Ti a minha vida não tem sentido Senhor, cumpra, cumpra o teu propósito no nosso meio, ó Deus, para cada pessoa que aqui se encontra, o Senhor tem um propósito especial para a vida deles, uns são meu Pai na parte do ministério, outros meu Pai são dentro da família, numa empresa, mas todos com um único propósito de ganhar almas para o Senhor, aleluia, Oh, vem, 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 vem para perto meu irmão, vem para perto meu irmão, isso, talvez nesse momento que você não tem mais palavras, o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por Ti, com gemidos e inespremíveis, porque você não sabe orar como convém, Ele te ajuda, isso, Ele está te ajudando nesse momento, vai se envolvendo com o Espírito de Deus, vai se envolvendo mais com essa graça maravilhosa, oh, e se mover de Deus sobre o teu favor, aleluia, 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 o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo trazendo sua vida e poder ministrando sua graça e amor e os feridos de alma são curados os cativos e oprimidos livres são e os enfermos e doentes são sarados pois o Espírito de Deus está aqui aleluia o Espírito de Deus está aqui operando em nossos corações operando em nossos corações operando em nossos corações e amor e os feridos e os feridos de alma são curados e os feridos de alma são curados e os feridos de alma são setor зu pois o Espírito de Deus está aqui Pai, eu quero contemplar Contemplar sua glória e majestade Tua majestade, Pai, eu quero te adorar Em espírito e em verdade Não apenas no ato ou no santo lugar Eu quero te entronizar entre os querubins Oh, leva-me à sala do trono Pelo novo e vivo caminho Pelo sangue De Jesus, eterno e sumo sacerdote Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Isso, vai se aproximando do Senhor Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Oh, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Oh, leva-me à sala do trono Fale com as suas palavras Fale com as suas palavras Adora Ele, adora Ele Adora Ele, adora, adora, adora Oh, aleluia, aleluia Vem fogo de Deus Vem presença maravilhosa Com seu coração aberto Vai se expressando de verdade Vai se colocando pra fora O sentimento que você tem Pelo Senhor Oh, aleluia, aleluia Ele cura, Ele cura Ele sara feridas Ele está curando o teu interior agora Arrancando aquela raiz de amargura Oh, toda amarga que você permitiu Nascer no teu coração Meu irmão, meu irmão Você é uma pessoa muito valiosa Para o Senhor Deus, Ele quer te usar, meu irmão Deus, Ele quer te usar, meu irmão Mas para que Ele possa eu te usar Você não pode ter nada no seu coração Que atrapalhe esse momento de comunhão com Ele Oh, glória Vem, 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 Senhor Oh, Jesus Glorioso, 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 glorioso É a tua paz Fala pra Ele, eu preciso demais Muda minha vida, Senhor Muda minha história Muda minha sorte Muda minha família Transforma meu ministério, ó Pai Eu te adoro, Senhor Eu te amo, Jesus Levanta suas mãos o mais alto que você puder Você vai declarar mais uma vez O refrão desta canção No fundo do seu coração Em nome de Jesus Aleluia Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Oh, leva-me à sala do trono Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar, Senhor Vamos aplaudir o Senhor Jesus Glória a Deus Pode-se aceitar a igreja em nome de Jesus